Eu comecei a cantar quando eu vim para Itararé. Para mim, a música faz eu me sentir mais perto de Deus. A música tem o poder de transformação. Ela pode transformar qualquer pessoa. E é bom ter a música e também ter a pregação. A música é muito importante. A música é muito importante. Mais uma vez, de joelho, Senhor, neste Teu santuário de paz. Vim aqui te pedir mais uma vez. Me ajuda, Senhor, me ajuda a vencer todo o mal. Este mal que me afasta de Ti. E que me faz passar tantas noites sem dormir. Me devolve o sono, Senhor, me concede a paz, Tua paz. Me concede a paz. Quantas vezes eu quis ouvir Tua voz, mas não pude, Senhor. Eu estava ocupado demais. Eu estava ocupado demais. Quantas vezes lembrei do Teu amor. E chorei, Senhor, pois nas galas do mal eu senti. Quão distante eu estava de Ti. Quão distante eu estava de Ti. Sei que pude, Senhor, sei que podes curar-me, Senhor. Me concede a paz, Tua paz. Me concede a paz, Tua paz. Sei que podes curar-me, Senhor. Sei que podes curar-me, Senhor. Me concede a paz, Tua paz. Me concede a paz. Me concede a paz. Me concede a paz. Me concede a paz. Amém. Amém.